No dia 14 de setembro rolou o evento de pré-lançamento de Mortal Kombat 1, o novo jogo da série, onde Liu Kang, agora deus do fogo e trovão, apertou o reset do universo e começou tudo de novo. E é lógico que a gente vai mostrar tudo pra você do que rolou nesse evento. Então, a gente teve vários convidados especiais, pro players e várias pessoas que manjam muito de Mortal Kombat e pra aquecer, a gente começou com um trailer do lançamento. E olha só, eu tava lá no palco dando as boas-vindas e iniciando essa festa. E tivemos a presença do Uzi, do Blind Kombat, falando como o Mortal Kombat 1 é acessível pra pessoas com deficiência visual. Também rolou o Art Battle, com artistas que criaram ilustrações incríveis do jogo, tudo durante o evento. E a galera curtiu demais as pinturas do Scorpion e do Sub-Zero. E você sabe que dentro do jogo a gente tá com personagens super especiais, né? Já imaginou o Van Damme dentro de um jogo de luta? É, ele tá no Mortal Kombat 1 e vimos em primeira mão o trailer dublado do Johnny Cage com a skin do Van Damme. E sim, com a voz do próprio dublador do Van Damme. Finalmente eu conheci o Johnny do Camelô. E o evento foi cheio de surpresas. E a apresentadora Isadora Basile do Omelete e o Ariel do Como Infinito foram comigo pro palco pra conversar com o grande convidado da noite. Você acredita que no dia do pré-lançamento do jogo, o criador do Mortal Kombat veio justamente pro Brasil? É isso mesmo, o Ed Boon estava entre nós e contou as maiores novidades do game. E uma delas é a skin brasileira da Tânia Funkeira. Rolou um vídeo de gameplay dela e teve até um bolo da personagem que o Ed Boon não resistiu e fez um fatality no bolo. E você sabia que o Get Over Here do Scorpion é a voz do Ed Boon? E ele deu até uma demonstração pra gente. Get Over Here! E a festa não para por aí. Tivemos apresentações musicais pra galera, vários fliperamas no evento pra jogar Mortal Kombat 1 em primeira mão. E essas máquinas de soco valendo uma edição de colecionador pros combatentes e pras combatentes mais fortes. E tinha muito lugar pra tirar foto e até cosplayers já com as skins do novo jogo. E teve até um coquetel com bebidas personalizadas de Mortal Kombat 1, muita comida e o Ed Boon no meio da galera conversando com todo mundo. E agora só falta você jogar Mortal Kombat 1 também. Já é disponível pra quem comprou na pré-venda e no dia 19 chega pra todo mundo. E pera aí que teve uma surpresa que eu ainda não contei pra vocês, sobre esse super evento. A gente mostrou com exclusividade uma música que o Whindersson Nunes fez contando a história do Mortal Kombat 1. Assiste aí um pedacinho. E esse clipe completo você assiste na próxima terça no YouTube do Warner Play e também nas redes do Liu Indy. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri